Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de outubro, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do Budog Nerd, hein? E galera, já no dia 2 de outubro, a gente teve o lançamento de Crash Bandicoot 4 It's About Time pra Playstation 4 e Xbox One. E essa é a sequência da trilogia original, né? E aqui a gente acompanha o Neo Cortex e o Dr. Antrope fugindo da prisão interdimensional, né? O Crash e a turma dele vão precisar se juntar pra enfrentar os vilões. E olha, o game tá sensacional, com uma boa variação assim nas mecânicas, várias máscaras diferentes que mudam completamente a gameplay e o nível de dificuldade bem alto. E olha só, a gente já tem a gameplay completa do game aqui no canal, então quem quiser conferir, o link da playlist das nossas lives tá aqui na descrição. E nesse dia teve o lançamento também do Star Wars Squadrons pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game pra galera que curte Star Wars, né? Especialmente as batalhas de naves. E nos últimos anos, no Battlefront 1 e 2, a galera já teve um pouco a experiência de pilotar algumas naves clássicas, né? Como os X-Wings e os Tie Fighters. Mas a ideia desse game é ampliar um pouco essa experiência e aprofundar essas mecânicas de combate, né? A gente já teve a oportunidade de testar ele e tem gameplay aqui no canal. Põe aí no dia 6 de outubro, a gente teve o lançamento do Baldur's Gate 3 pra PC e Stadia. E o game, ele foi adiado em uma semana, então ele tá saindo esse mês agora em acesso antecipado. E tá sendo bastante esperado pela galera que curte RPG de ação por turnos, né? E o Baldur's Gate 3 é um prequel, né? Pros primeiros games da franquia. E aqui a gente vai conferir a história ambientada nos reinos esquecidos, né? Que é o mundo do Dungeons & Dragons, né? E pra esse acesso antecipado, os desenvolvedores, eles comentaram que a gente vai ter entre 20 e 25 horas de gameplay. E uma novidade é que essa semana, eles anunciaram que vai ter uma tradução português-brasileiro, PT-BR, quando o game for lançado em definitiva. Aí no dia 8 de outubro, a gente tem o lançamento de The Uncertain Light at the End pra PC. E nesse game, né? O mundo foi dominado pelas máquinas e a Emily, que é a nossa personagem, ela tem que descobrir exatamente o que aconteceu. De alguma forma, ela ainda tá viva mesmo depois dos ataques das máquinas, né? Então ela vai precisar sobreviver e ao mesmo tempo investigar pra ver o que que tá acontecendo. Me chamou a atenção a ambientação do game e o foco na furtividade. Aí no dia 9 de outubro, a gente tem o lançamento de The Survivalist pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse game, ele se passa no mesmo universo do The Escapist, e é como o nome já diz, né? É um game de sobrevivência. Ele é todo em mundo aberto e a gente tem que explorar um mapa e lutar contra as criaturas hostis, né? Além de criar abrigo, caçar animais, se alimentar e sobreviver a todos os desafios. Pra galera que curte game de sobrevivência, o legal é que tem um modo co-op online pra jogar com os amigos. E no dia 20 de outubro, a gente tem o lançamento de Amnindia Rebirth pra Playstation 4 e PC. E a promessa dos desenvolvedores nesse novo Amnindia é uma jornada emocionalmente angustiante, foram as palavras deles. Eles comentaram que querem ir além dos sustos e eles querem afetar os jogadores num nível mais profundo e não criar uma experiência de terror comum. Eu ia adorar ver a Gab jogando esse game aqui no canal. Nesse dia tem o lançamento também do Remordered Broken Porcelain pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E o game é uma continuação direta do Remordered Tormented Fathers, que tem gameplay aqui no canal. A gente deixou o link aqui na descrição. E nesse game novo, a gente vai continuar buscando mais respostas pra tentar descobrir os segredos daquele lugar, né? Aquele game de terror que a gente curte jogar no mês de Halloween. Aí no dia 29 de outubro, tem o lançamento de um game que a gente tá esperando demais, que é o Watch Dogs Legion. Pra Playstation 4, Xbox One, Stadia e PC. E eu tô bem animado pra jogar esse game, né? Eu adorei o primeiro Watch Dogs e a gente tá fazendo um esquenta aqui no canal, fazendo lives de Watch Dogs 2 pra curtir o hype antes do lançamento do Legion. E nesse novo game, a gente vai tentar descobrir quem é que tá tentando incriminar a DedSec em Londres, né? Já que o grupo tá sendo acusado de uma série de atentados. A grande mecânica nova aqui é a possibilidade de recrutar qualquer NPC da cidade. Então eu tô curioso pra ver como é que isso vai funcionar na prática no game. Já deu pra ver que esse game tá parecendo bem bonito, então eu tô ansioso pra sair hackeando tudo agora em Londres. Aí no dia 30 de outubro, a gente tem o lançamento de The Dark Pictures Anthology Little Hope pra Playstation 4, Xbox One e PC. E essa é a segunda história da antologia The Dark Pictures, né? Que começou lá com o Man of Madden. E aqui um professor e quatro estudantes universitários, eles precisam fugir da cidadezinha de Little Hope, enquanto eles são perseguidos por alguma coisa sinistra. E o game, ele é dos mesmos criadores do Man of Madden e do Until Dawn, né? E esses dois games já foram zerados aqui no canal. Então quem quiser conferir as gameplays completas, os links já estão aqui na descrição desse vídeo. E já fica o aviso aí pra galera que vai ter série completa do Little Hope aqui no canal. Bom, galera, essa foi a lista dos games que a gente mais tá aguardando agora pro mês de outubro, né? Esse mês ainda tem alguns outros lançamentos que a gente não vai trazer aqui pro canal, como o FIFA 2021 e o Mario Kart Live Home Circuit. Mas coloquem aqui nos comentários pra gente saber o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados pro mês de outubro. E comentem aí qual game que vocês mais estão aguardando. Galera, não deixem de conferir também as nossas lives que rolam todos os dias à noite aqui no canal, com exceção de domingos. Então, galera, valeu aí demais pela atenção de vocês e até a próxima!